Temos um monte de gente olhando para um buraco gigante Tela preta, pessoas caindo Provavelmente dentro do buraco Quando eu clico nelas, elas começam a cair em câmera lenta Enquanto está tocando uma música Sei lá, parece uma música de igreja Uma música do templo do Zelda E mais gente caindo É chuva de gente caindo no buraco Quando a sua mãe dizia Se seu amigo pular no precipício, você também vai pular? Essa frase nunca fez tanto sentido E a última pessoa cai Tela branca Boneco cai igual uma jaca no chão Se levanta aí, amigão Aí eu posso falar olá ou saudações Sei lá, vamos falar olá Que isso? Eu levei um soco No vídeo de hoje, a gente vai jogar o jogo Crianças Mas calma Eu sei que você viu o início da gameplay E você provavelmente não entendeu nada do que estava acontecendo Mas continua assistindo esse vídeo comigo Porque no final do jogo vai estar igual no começo Só que eu prometo para vocês Que se vocês assistirem esse vídeo até o final Vocês vão ver que o significado desse jogo É muito mais interessante do que o que vocês estão pensando Que deve ser algo do tipo O que diabos eu estou assistindo? Então fica aqui comigo até o final, beleza? Você não me abandona não, hein, moleque? Meu parceiro, você me deu um soco, velho Como você me deu um soco? Por aqui? Você está me indicando para ir para o buraco de novo? Eu não vou pular nesse buraco Não, eu vou pular no buraco sim Ah, não Ele está indicando que se eu for para lá Eu vou para o buraco Mas se eu for para a esquerda Aparece o buraco Várias pessoas no buraco Não me diz que elas vão cair Elas vão cair no buraco De novo, mano Jesus amado O que é isso aqui? Ah, eu posso puxar Eu posso puxar Isso que é Eu não faço a menor ideia do que é isso É um túnel É um cabo Tem pessoas Pessoas vão começar a passar por isso Minha nossa senhora É isso aí, meus amigos Eu acho que esse canal acabou de chegar no fundo do poço das gameplays O que está acontecendo aqui? Se eu fosse chutar Isso aqui está parecendo muito um órgão do corpo Talvez um intestino Ou um canal Fertilizando a mulher Você está ligado? Ah, eu entendi Isso que representa O nascimento Eu acho Olha Caiu uma plasta Igual todo mundo Beleza, ele levantou Vamos levantando todo mundo aí, rapaziada Aê, boa Nossa senhora Toda hora está chovendo criança Para Parte Para Para com isso Meu Deus, mano Não para de cair boneco Chega, pelo amor de Deus Não é possível Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Que eu não estou entendendo Não para de cair criança do céu Todo mundo está telando igual plasta velha no chão Dessa vez, chega Eu vou deixar os corpos tudo cair Eu não vou clicar em mais nada Ah, agora está dando certo Eu tenho que ir clicando De um em um Até todo mundo sair Acorda e vai embora Acorda e vai embora Acorda e vai embora Aí caiu um último Ah, mano, não, 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 não Não começa a chover de novo não, velho Não Sai todo mundo aqui, pelo amor de Deus Obrigado Aí o buraco voltou E todo mundo olhando para o buraco de novo Nossa, não para de chegar a gente no buraco dessa vez Aí eu vou tacar Meu Deus, está todo mundo caindo no buraco mais uma vez Eu estou ficando desesperado Aí nós temos agora duas pessoas Provavelmente cada uma apontando para um lado E várias pessoas assistindo Por aqui Ou não por ali Dessa vez é o contrário Sim, não por aqui Não por ali Ah, cada um dá uma indicação diferente, ó Concordo, sim Concordo Não por ali Concordo Eu não estou entendendo nada E se eu fizer todo mundo apontar para o mesmo lugar Apontou para o buraco Meu Deus do céu Toda hora vem a galera para o buraco Ô povo que gosta de pular no buraco, viu Aê, rapaziada Vai, todo mundo para dentro Aê, que alegria, hein Vocês gostam do buraco, hein Moleque da quinta série Para de pensar besteira Opa, mas esse aqui não quer pular no buraco Será que esse cara é diferente dos outros? Olha Ele não pula no buraco, não Ah, ele pulou sim Mas interessante Ele resistiu por mais tempo Essas pessoas realmente gostam do buraco Para, para Isso, isso, gente Não precisa pular lá dentro Desvia Boa Aí agora tem vários grupos Se encontrando Cada um correndo para um lado diferente Mas aí todo mundo começa a correr Cada um na sua direção É isso aí, rapaziada Durante a vida As coisas que a vida vão jogando Na nossa cara Vão mudando a gente de trajetória E aí, ó Quem estava descendo Uma hora começa a subir Quem está subindo Começa a descer E eu não sei o que eu tenho que fazer Eu vou jogar todo mundo para um lado só Vai todo mundo subir, galera Ó Vai ser um caminho só Aí, ó Posso subir? Boa Agora está todo mundo subindo E lá vem o buraco de novo Será que agora eles têm que passar pelo buraco? Tem, não tem? Eu tenho certeza que é Vai Todo mundo para dentro do buraco de novo Meu Deus do céu Que que é isso? Nós estamos no espaço Tá? O nosso personagem consegue ir andando para onde a gente clica Ele não está no espaço Ele está nadando Tem um buraco branco aqui De novo ele passando por essa parada Para mim parece muito alguma parte do corpo humano Talvez possa representar o parto Opa, mas tem mais um cabo aqui, hein? E agora? Opa! Vamos ter gêmeos? Não, quadrigêmeos Não É septo gêmeos Épto... Eu não sei falar Para falar a verdade Cara, é só uma cacetada de gente mesmo Todo mundo passando pelo intestino grosso É igual os nescaubal que eu solto na privada Olha para isso aqui, velho O que está acontecendo? Bora, rapaziada Desce aí, vai Isso Desce Todo mundo descendo Quase lá, galera Quase lá Isso aí, ó Está todo mundo, eu acho, que nascendo Olha que cena esquisita, mano Eu não sei se são seres humanos nascendo Ou é alguém tirando o cravo da pele de outra pessoa Olha, caiu igual a jaca de novo Levanta aí, parceirinho Ó Esse cara aí é famoso, hein? Ele se misturou numa multidão gigantesca Eu aposto que essa multidão gigantesca vai pular no buraco Ah, eles estão batendo palma Quando eu clico, ó Eles batem palma Então, é Todo mundo batendo palma aí, rapaziada Vamos fazer a ola no estádio Olha que som mais satisfatório, rapaziada Isso aqui é quase um ASMR Só que qual que era o personagem original? Eu não faço a menor ideia Como eu também não faço a menor ideia que eu tenho que fazer aqui Será que no meio dessa multidão Tem algum boneco que é diferente dos demais? Ah, se eu segurar o mouse Eles não batem palma Eles só batem quando eu solto o mouse Está vendo? Então, provavelmente, tem que deixar todo mundo preparado Para bater palma E quando todo mundo estiver preparado Absolutamente todo mundo Vai ser uma única palma soltada de uma vez Caraca, que da hora, mano Tá, e agora? O que eu faço? Mais uma vez Pessoas apontando Não farei Falo tu Não, falo tu Não, você, você Tá, então ninguém quer fazer Fazer o que? Eu também não sei Sim Não, você Não, você Não, você Você, não, você Calma que a gente chega lá Tem explicação Ah, se eu ficar clicando no mesmo personagem Todo mundo vai apontando para o mesmo Está vendo? Aí ele aceita Nossa Se eu falar para vocês que eu estou começando a entender qual é o significado desse jogo Essa fasezinha de agora entregou a paçoca Mas tamo aí, galera De novo No meio do nada Nadando aí infinitamente Será que a qualquer momento eu vou encontrar Saturno? Ah, se eu nadar para cima Eu estou nadando meio que contra a maré Está todo mundo descendo E eu estou subindo Quando eu estava nadando para baixo Ninguém aparecia Porque eu estava junto com a maré Mas agora eu estou nadando contra Olha que interessante, galera Ó, isso aqui está começando a ter significado Mas Se eu ficar remando contra a maré a vida toda Parece que eu não vou chegar a lugar nenhum Não, cheguei Eu consegui atravessar E deixei todo mundo para trás Eu vim para Parece ser uma espécie de lago Aí tem mais pessoas Emergindo da água Bastante gente E aí eu vou unir todos eles Voltamos para a multidão E as palmas voltaram Será que eu tenho que fazer a mesma coisa? Armar as palmas de todo mundo Fica comigo Que esse jogo tem significado sim Ele não é tão maluco quanto parece Ele parece muito maluco Mas ele não é tanto Confia em mim E aí todo mundo bate palma Voltamos para a água Aí todo mundo volta a mergulhar E aí eles estão descendo Você tem um cara na frente Aí não importa o que ele faça Todo mundo vai seguindo ele E aí a gente chega no buraco E todo mundo vai Novamente Descendo para o buraco Mais uma vez Nesse intestino grosso Estou começando a achar que esses bonecos Representam fezes Agora o caminho ficou mais bifurcado ainda Antes a gente tinha apenas um caminho Depois virou uma bifurcação de dois caminhos E agora a gente tem uma bifurcação de três caminhos Se a gente quiser A gente pode mandar eles para caminhos diferentes É a gente que decide Aí tem um último cara aqui Vamos mandar ele Tentar mandar para o caminho do meio Acho que eu não mandei ninguém para o meio Aí ele vai descer para cá É aquela cena bizonha Do cravo saindo da pele Quer ver? Sabia Opa Ele cai no meio da multidão As pessoas se afastam um pouco dele Será que ele é um cara diferenciado? Ele é diferente da multidão? Ele levanta As pessoas se afastam As pessoas estão com medo dele Aí para onde ele vai andando As pessoas vão se afastando Mas ao mesmo tempo Elas continuam cercando ele Porque elas estão curiosas Será que tem algum ponto certo Para eu poder correr? Ah, para cá acaba Para cá acaba A gente pode vir para o lado de cá A gente foi embora E aí a gente chega no buraco de novo Aí eu sento Não, na verdade eu deito na frente do buraco Aí eu tenho que me arrastar e tacar aqui dentro Como se eu tivesse tacado a força o boneco dentro do buraco E aí eu caio no meio de novo É isso Não Eu estou de volta na multidão Todo mundo bate palma em 3, 2, 1 Essa multidão é muito obediente Aí a gente chega no limite dela Será que tem que bater palma de novo? Aí vai meio que uma ula de palmas E aí a gente vem para o outro lado também Olha que coisa que sobra É fazer todo mundo bater palma de novo Ah, nós voltamos para o lugar onde as crianças apontam Não, por ali Então vou fazer todo mundo ir para o outro lado agora Estava todo mundo apontando para a esquerda da primeira vez Agora vou colocar todo mundo para apontar para a direita Opa, mais um garoto mudou de direção Aí eu posso fazer todo mundo igual ele Ou eu posso fazer ele igual a todo mundo Está começando a sacar qualquer ideia do jogo Vamos clicar no garoto de novo Pronto, por ali Entendi Deu para sacar essa Não foi tão confuso assim Foi? Tá, foi Mas como todo mundo estava apontando para um lado O moleque falou Ah, tá bom Já que está todo mundo apontando para lá Vou apontar também Aí a gente volta para cá E as pessoas começam a ir embora Meu Deus do céu Isso aqui vai levar tempo, viu? Houve elétrico para caramba para ir embora da tela Vazando, vazando Todo mundo rala peito, por favor Aê, pronto Geral foi embora, galera Agora a tela branca é só minha de novo E do buraco Olha a música de igreja de novo Vocês vão tudo cair dentro, não vão? Vocês querem? Não importa o quanto eu movo vocês No final Vocês vêm Observar O buraco de novo E o ciclo se repete Vai Então vai Todo mundo para dentro, vai É o que vocês queriam o tempo todo Vocês queriam entrar no buraco Se um cai no buraco Todo mundo cai no buraco Essa é a grande lição É isso aí, ó Lição da vida Vai todo mundo para o buraco Nossa, mano É muita gente, hein? É bastante gente E absolutamente todo mundo indo para o buraco Mano, é tanta gente Que o buraco aos poucos está sumindo Está sendo engolido pelas próprias pessoas Está acontecendo o inverso Véia, gente demais Cai no buraco Você está doido Olha para isso Mas isso acaba na multidão Já, já Todo mundo vai ter caído no buraco Alô, rapaziada Vocês escolheram isso Não precisava ter caído no buraco pela milionese uma vez Mas é o que vocês queriam Então vai todo mundo de base E nós temos a última pessoa para cair no buraco Falou, amiguinho Tchau Crianças Esse foi o jogo Crianças Sim É... Essa aqui é a tela final do jogo O jogo acabou Eu avisei que no começo vocês não iam entender E que o final ia ser igual ao começo Vamos começar a falar sério agora Sobre o que o jogo Kids fala É claro que ele está aberto à interpretação E a visão que você pode ter pode ser diferente da minha Mas essa é a visão que eu tive do jogo Eu acho que esse jogo Ele fala sobre comportamentos de massa E pressão social É como eu disse no início do jogo Sua mãe ou um parente seu Provavelmente já falou algo do tipo Se fulano pular num buraco Ou pular de um precipício Você vai pular também? Isso é uma chamada para você não ser igual aos outros Não é porque os outros fazem Que você também tem que fazer Na cena onde as crianças em grupo Tentam decidir se elas devem ir para a direita ou para a esquerda Mostra bem a questão da pressão social Todo mundo aponta para um lado Mas tem uma hora que uma criança chega até apontar para o outro Achando que o outro lado é melhor Mas como todo mundo já tinha apontado para o outro lado Ela se sente pressionada Mas que ela seja diferente Ela decide seguir o comportamento de massa Ah, então já que está todo mundo indo nessa direção Vamos nessa direção mesmo Mostrando para a gente inclusive que não só crianças Mas adultos também podem ser pessoas inseguras E que se elas não tomarem cuidado Elas vão seguir com a massa E bom, vocês já sabem que a massa geralmente vai para o buraco Mas naquela cena onde a gente está nadando contra a correnteza Enquanto todo mundo está descendo A gente está subindo Mostra que a gente também tem as nossas individualidades E é importante valorizar elas Está tudo bem ser diferente dos outros Mesmo que isso signifique que algumas pessoas vão te achar estranho Ou não vão querer se aproximar de você A gente não pode deixar de ser quem a gente realmente é Principalmente em função de outras pessoas Então valorize a sua individualidade Valorize todo dia quem você é E não se preocupa Ninguém vem nesse mundo para ficar sozinho Uma hora ou outra Você vai encontrar outras pessoas Que têm interesses e afinidades com você E vocês vão seguir um fluxo de vida juntos Então a mensagem final é Não é porque todo mundo está fazendo Que você precisa fazer também Valorize sua individualidade Porque você não precisa pular no buraco Só porque todo mundo está pulando Então se amem rapaziada Até o próximo vídeo Falou!